Olá, meus inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, a One UI 6.0 Android 14 já chegou para alguns aparelhos e, com isso, alguns módulos do Good Lock também atualizaram. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a atualização do Clock Face. Mas antes, não esquece de deixar aquele like porque ajuda bastante a amiga aqui. Compartilhe também, se possível, para me ajudar. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade para ir. Ah, e se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E agora sem blá blá blá, bora lá atualizar? Para quem ainda não conhece, o Clock Face é um dos módulos do Good Lock, que é um aplicativo que só serve para Samsung e não é para qualquer modelo de Samsung. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só consultar essa playlist. Lá vocês vão encontrar vídeo sobre todos esses módulos, inclusive vídeo explicando como instalar o Good Lock ou o Fine Lock, caso o Good Lock não esteja disponível para o seu aparelho. E também ensino como baixar e atualizar os módulos. Então, como eu disse, o módulo de hoje vai ser o Clock Face. Esse módulo serve para fazer lindos relógios para a sua tela de bloqueio e a telinha de Always on Display. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer os relógios, tanto para a tela de bloqueio como para a tela sempre ativa e também ensinando a colocar o Widgets. Então, hoje nós vamos trabalhar na tela de bloqueio. A atualização para quem tem o Android 14, porém o OneWise 6.0, foi bem pequena, foi bem pouca coisa. Acredito que a maior atualização tenha vindo com o OneWise 6.1, mas o meu celular ainda não atualizou para 6.1. Eu estou usando o Galaxy A72 para fazer esse vídeo. Então, hoje eu só vou mostrar para vocês o que atualizou, as novidades. Não vou ensinar a fazer o relógio, porque como eu disse, já tem vários vídeos aqui no canal ensinando e você vai encontrar todos eles na playlist Good Lock. Então, a gente vem aqui no maizinho para criar um relógio. Ele já entra aqui com o digital, eu vou aumentar um pouquinho e vou jogar aqui. E vocês vão perceber que aqui não houve nenhuma mudança. A gente vem aqui no mais para adicionar imagens, textos. E aqui em GIF, você vai encontrar na aba Tenor vários GIFs. Tem aqui, ó, desculpa, consono e tal. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que eu achei bem interessante. E agora surgiu aqui essa nova linha de estilo, o style. Você pode deixar do jeito que a imagem veio, pode deixar quadradinha com as pontas arredondadas, pode deixar em forma de nuvem, em forma de coração. Agora, uma que eu achei muito legal para esse GIF foi essa daqui. Redondinha. Olha como fica a lua. Fica perfeita. Eu simplesmente estou apaixonada por essa forma com esse GIF. E aí, eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar aqui no meio. E aí, essa barrinha aqui, ela só vai funcionar com o GIF na aba Tenor. Se você jogar aqui para a aba GIF e escolher aqui um GIF qualquer, eu vou pegar esse aqui, você vai ver que você não tem a opção de mudar o estilo. Então, eu vou voltar aqui para o Tenor, vou botar esse aqui, diminuir um pouquinho. E vou vir aqui no maisinho e vou escolher Imagem. Aqui, Imagem, mesma coisa. Se você tentar adicionar um GIF desse, não vai acender aqui a opção de mudar de estilo. Porém, se você quiser adicionar um sticker, eu vou pegar esse aqui que é maior, vou chegar para cá. E aí, você vai ver que você tem sem estilo, quadradinho, no caso, a imagem não está mostrando, redondinho e formato de coração já muda ali, e nuvenzinha. Ou seja, nos stickers que você baixar pela loja da Samsung, você vai conseguir colocar esse estilo. Outra opção é uma imagem. Eu vou vir aqui na minha galeria e vou buscar uma imagem qualquer. Eu escolhi essa imagem, sem estilo, ela é um wallpaper, assim fica quadradinha com as pontas arredondadas, redondinha, formato de coração ou nuvenzinha. E aí, para finalizar, eu vou vir aqui no mais, vou escolher outra imagem, e dessa vez eu vou escolher um sticker, vou ver aqui, um mais redondinho. Vou pegar esse coraçãozinho e vou escolher formato coração. Ficou meio esquisitinho, né? Acho que a nuvenzinha, nesse caso, fica mais bonita. Então, eu vou vir aqui em imagem, que vai ser essa imagem, e vou trocar a imagem. Prontinho, escolhi essa daqui, só para a gente conseguir colocar um coração. E aí, eu venho aqui e salvo. Salvei o relógio, eu vou ter que procurar ele aqui, clicar sobre ele, vir aqui, aplicar. Uma vez aplicado, você vai lá no Lockstar e vai escolher o seu relógio. Isso aí eu já ensinei, vamos ver como ficou o nosso relógio. Olha que perfeito, gente. Esse da lua ficou muito legal, amei. E você também consegue aplicar essas novas formas no Always On Display. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar por causa da iluminação, mas vamos tentar. Então, gente, como eu disse, a atualização para o OneWise 6.0 foi pouquinha. O vídeo está bem curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque eu simplesmente amei essa atualização. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Bye!